Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5 e... Oh, tá aberta! Essa é a segunda. Me pergunto quantas mais terão. Eu tenho certeza que vamos descobrir conforme vamos avançando. Vamos continuar o nosso caminho para encontrar a próxima. Vamos nessa, Mona. Ok, eu tava estendendo um pouco mais de ênfase nessa fala do Mona, mas... Bom, eu só queria deixar um pouco mais emocionante. Enfim, vamos abrir essa porta. Tá legal, vamos continuar descendo. Nada de mais por aqui. Muitas têm um portário... Oh, shit! Essa foi por pouco. Ok, vamos desabilitar essas câmeras. No Palace do Karnashiro tem muitas dessas câmeras e... Eu acho que seria bem útil se fizéssemos uma ferramenta do Mona que nos permite diminuir o nível de procurado. Porque eu tenho certeza que ele vai ficar bem alto nesse Palace devido a essas câmeras. Eu sou um pouco descuidado, então talvez acabe passando por cima de algumas. Mas, enfim... Nessa área aqui, se você quiser passar por esses raios, você vai ter que vir aqui por cima primeiro. Não tem como. Como eu ia dizendo, tem muita gente nos comentários dizendo que... Na verdade, eles acham que... Eu... Sei do... Ah, sem chances. Vem aqui, Treasure Demon. Volta aqui, por favor. Ok, conseguimos. Tá legal. Ahm... Qual é a fraqueza dele? Eu sei que ele tem uma fraqueza, não é... Ahm... Ah, me lembrei. Ok, maravilha. Hum... Eu já tenho ele pra mim, na verdade. Eu já tenho esse Treasure Demon. Talvez seja mais eficiente se eu... Se eu matar ele. Eu vou conseguir experiência por isso, então... Tudo que eu preciso é manter a guarda. Esperar que ele não fuja. Por favor, não fuja. Por favor, não fuja. Por favor, não fuja. Por favor, não fuja. Ok. Vamos manter a guarda também. Que medo dele fugir. Ok. Nossa vez. Maravilha. Ele não fugiu. Agora eu só quero ver qual Persona... Tem a melhor Skill pra receber em seguida, no próximo nível. Então... Ahm... Regenerate. Não, não. Você com certeza não. O Matter, ele já ficou obsoleto. Infelizmente. Eu adoro esse Persona, mas... Ele já deu o que tinha que dar. Agora o nosso Matter é o Suiki. E aí vai ser ele mesmo que vai receber a próxima Skill. Talvez não agora. Não sei se ele vai upar agora, mas... É ele que vai receber a experiência desse Treasure Demon. Ok. É, não foi ainda que conseguimos upar ele. Minha voz tá um pouco estranha. Eu tô resfriado, então talvez seja isso. Eu sinto muito. Enfim. É, eu sei, Ryud. Eu sei que é um Treasure Test. Mas não vai dar pra irmos até lá. Porque eu não tenho Lock Peak. Então vamos passar direto. Fingir que eu não estou perdendo nada. Eu não quero perder. Eu não quero pensar naquele Treasure Test. Enfim. Aqui agora nós temos dois caminhos para irmos. Bom. Na verdade só temos um. Esse caminho para onde eu estou indo agora é só para pegar esse portinho e abrir essa porta. Que vai nos levar para o lado oposto. Aqueles raios. E também tem um porquinho aqui. Então não é tão inútil assim. As pedaços de página... É. Um é igual a... Ok. Anotado. Talvez eu tenha optado por ter um bloco de notas no meu outro monitor. Então é... Só por garantir assim eu... Transformo o vídeo em um pouco mais dinâmico. E não perco muito tempo tentando me lembrar do código. Ou voltando no vídeo para ver qual era e... Oh, shit! Ok. Deixa eu mostrar aqui. Não vi isso. Eu tenho que ficar mais atentão lá. Eu sinto que eu vou me ferrar quanto a isso. Show me your true form. Ok. Shadow derrotado. Bom. Como eu ia dizendo. Na verdade eu estou mais preocupado com essas câmeras. Ok. Calma. Eu tenho que... Oxa! Ok. Eu sou muito bom nisso, né? E ver os padrões. Tá. Tá desligada. Vamos esperar. Seja paciente, Joker. Você consegue. Take your time. E agora sim. Vai. Vamos desligar isso. Pelo amor de Deus. Eu estou com medo de... Ter que fugir. De alguma Shadow. E acabar passando por cima de todas. Essas eu estaria ferrado se isso acontecesse. Mas eu imagino que meu nível de segurança... Vai aumentar muito e ele não está no 10. Que é ótimo. Então. Eu não estou bem. Por enquanto. Por enquanto. Eu sei que eu vou me ferrar, cara. Eu estou sentindo isso. Ok. Ahm. Esse lugar é um pouco suspeito. Ahm. Está bem vazio demais. Eu não estou entendendo. Por que que tem esse espaço todo aqui? Mas ok. Talvez seja só um péssimo design. Não que eu acredite que... A Atlus possa fazer um design ruim. G igual a P. Anotado. Boa. Real. Tá legal. Agora nós temos duas letras. Ok. Temos mais pistas. Vamos continuar. Seguindo em frente. Yay. Oh shit. Ah. Era por isso então. Ok. É. Eu entendi o seu joguinho, cara. Shiro. Mas. Eu tenho a fraqueza por essas duas Shiro's. Então. Boa tentativa. Mas não vai rolar aqui. Shisa. Cadê o meu Shisa? Quero o meu cachorro. Aí. É com você. Só eu que sinto uma satisfação enorme quando os olhos do personagem... Mas principalmente os do Joker. Aparecem. Quando você consegue um crítico ou um wiki. É. É. É muito satisfatório conseguir isso. Eu não sei quanto a vocês. Mas. Talvez a sensação seja só de quem está jogando. E olha só quem está pedindo por piedade. Ok. Eu vou aceitar o seu pedido se você me der dinheiro. Não. Eu quero dinheiro, cara. Uh. 2.400 ien. Nossa. Muito obrigado. Nossos. Não é nada mal uma cotia de 2.400 ien. Para uma Shiro que você derruba assim. Simplesmente. Sem. Sem nenhum esforço. Sabe? Se você não está precisando de muita experiência. É. Muito bem vindo esse dinheiro. Enfim. Agora que. Ah. Fuck. Que ele não saiu dali. Por favor. Não vira na hora. Pelo amor de Deus. Por favor. Não vira. Ok. Estamos bem. Oh. Eu juro que eu fiquei um pouco preocupado com ele virando na hora. Eu acredito que eu tenha saído no Max Red dele. Mas. Bom. Agora podemos estimar mais algumas coisas. Beleza. Demos um jeito no sistema de segurança. E aqui está o próximo código que nós temos que inserir. Ah. Hey. Ah. É mais uma daquelas coisas. Dessa vez a palavra é. Ah. Abraço? Aqui diz enorme, seu idiota. Você não consegue nem ler. Qual foi, Enno? Você também não é grande coisa. Então. Nós temos que escrever de novo em números. Espero que consigamos fazer isso com as pistas que nós temos. Muito bem. Abraços que ele quis dizer foi. Hugs. E na verdade é Hilde. Então. É. A diferença em português é muito grande. Mas em inglês é só uma letra. Enfim. Hilde. Se eu não me lembro. Se eu não me engano. Quer dizer. Ah. O H era 2? Exato. 2, 3, 1, 9. Por favor. Me diz que isso está certo. Ok. Ótimo. Parece que o cofre se abriu mais uma vez. Bem. Então deveríamos continuar. Isso não é o suficiente. Eu preciso de uma maior presença. O que foi agora? Eu estou farto de ter pessoas andando sobre mim. Agora é a minha vez. Esse cara não tem salvação. Ele parece que não liga para as pessoas em que ele pisoteia. A cada avanço. Isso apenas fortalece a minha teoria. Devemos seguir em frente. Quer voltar para o cofre? Serioge. Por favor. Me leve até lá. Eu disse por favor. Porque eu sou educado. Ok. E agora. Eu vou terminar esse episódio para... Não. Brincadeira. Acho que dessa vez isso nem vai pegar. Se eu falar. Então. É. Enfim. Vamos seguir em frente. E dar uma olhada nisso. E será que isso abriu também? Esse movimento. Não há dúvidas. Hum? Você notou alguma coisa? Todo esse andar. É um cilindro de uma fechadura. O que você quer dizer? Pode explicar um pouquinho mais? Eu falei que eu não era muito inteligente. O cilindro é um mecanismo que julga se a chave pode estar no formato correto. Se você usar a chave correta, o disco se alinha e a fechadura se abre. Agora que você disse. Enquanto as paredes rotacionam, o caminho à frente continua do mesmo jeito. Então o que você está dizendo é que todo esse andar é uma fechadura gigante. Correto. Todos os pequenos cofres não são importantes. Deve ter uma área lá na frente. Que está trancada por toda essa sala. E é lá que o tesouro deve estar. Maravilha. Vamos até lá. Ok. Bem notado, Makoto. Na verdade, assim... Eu acho que... Só eu e você... Ok. Tem uma Cheryl ali. É daquelas grandes. Enfim. Vamos até ela. Mais um desses idiotas. O que ele está fazendo aqui? Olha para trás dele. Mais um desses dispositivos. A Cheryl deve estar protegendo. Parece que temos que derrotá-la para seguir em frente. Está pronto o Joker? Pode apostar que eu estou mona. Vocês devem ser os ratos que eu ouvi falar. Bem. Mr. Kanishiro me rodeou a não deixar ninguém passar por aqui. Aceitem a sua morte. Ok. Ataque-me na cata. Essa batalha não vai ser muito difícil, para ser sincero. Ele tem ataques de raio. Ninguém aqui tem fraqueza raio, mas... É, como eu ia dizendo. Mas Yonga. Por mais que não tenha muita fraqueza. Mas Yonga, ainda assim, é um dano bem alto para todos nós. Mas, ainda assim... Eu não acho que... Ele não tenha fraqueza. Ele deve ter alguma fraqueza, mas eu não sei. E provavelmente eu não me daria bem para descobrir qual é. Então... Sei que... Com 60 strikes ele deve dar muito dano. Mesmo com os olhos tendo resistência. Eu não me preocuparia muito com isso. E usar danos físicos. É bem útil de qualquer jeito. Com 60 strikes podemos dar... 5 de dano até no máximo. Então... Vale a pena riscarmos. Mesmo com eles tendo resistência. Mas quanto... Cuide um pouquinho. Eu preciso continuar vivo. Assalto da... Eu aguento firme. Ok. Boa, Ryut. Tá legal. Eu vou usar a última vida que eu tenho do Yusuke. Ótimo! Maravilha! Conseguiu 2 críticos! Nossa, Yusuke. Essa foi ótima! Ok. Vamos usar o Mabufu agora. Como nós temos vida pra usarmos outro strike. Então... Caramba, eu tô impressionado. Isso foi muito dano. E ainda conseguimos continuar aquele ali. Se eu usar outro golpe como seu strike. Eu vou conseguir um técnico naquele. Maravilha! Eu errei os outros dois. Mas... De qualquer jeito. Pronto, o Page deve dar um jeito naquele outro Oni. E agora é só você. Tá aqui, Minakata. Dê um fim a ele com o Freyla. Tá legal. Ainda não. Ok. Eu não previa tudo isso de dano. Yusuke é com você. Deu o golpe final. Ok, foi moleza. Ele não tinha resistência. Na verdade... Ele devia ter resistência curses, se eu não me engano. Esse aqui não tem senha nem nada. Eu acho que era por isso que a Xerox tava protegendo. Não parece precisar de alguma chave. Mas tem botões para a esquerda e para a direita nessa caixa. Deve ter alguma razão para que ele esteja tomando conta disso. Vamos descobrir qual é. Ok. Eu posso apertar o botão para a direita e para a esquerda? Vou apertar para a direita. Uma seta, na verdade. Ok. Isso vai abrir... Uh! Ok. Eu não sei pra onde isso tá me levando, na verdade. Eu sei que nós temos que chegar lá na frente. Ficou bem sem saída. Ok, calma. Eu acho que... Eu acho que eu já entendi. Eu preciso... Eu preciso descobrir... Uh... Esse mapa não vai me ajudar muito, na verdade, mas... Tá. Uh... Se eu virar isso aqui pra esquerda... Eu acho que... Sei que vai acontecer. Então... Nós provavelmente temos que fazer isso. É, exatamente. Ali tem outro dispositivo de senha. Se é que tem uma senha... Uh... Eu só vou poder apertar o botão mesmo. Aparentemente é só isso que eu posso fazer, então... É, eu vou ter que virar de novo pra esquerda. Desculpa, desculpa. Eu tô perdendo o tempo de vocês vendo isso toda hora, mas era só pra eu entender o... Mecanismo. Enfim. Agora que viramos pra esquerda... Oh, tá aqui atrás. Tá legal. Aqui está, como eu tinha imaginado. Tem mais um botão. Não é uma senha, então... Vamos apertar, não tem problema. Se eu estiver correto, isso vai abrir aqui. Então eu vou ter que virar à direita de novo. Exatamente. Então agora quando virarmos à direita ali atrás... Eu vou poder seguir em frente e avançar... Dois... Dois sessões? Acho que eu posso dizer. Posso chamar isso de sessões. Boa. Aquele... Takamina Kata... É... Só uma curiosidade pra vocês. Ele... Tem uma história dele... Na verdade, muitos personagens são baseados em histórias da mitologia e tudo mais. Ele perdeu seus braços em... Uma competição de força com... Alguns deuses, se eu não me engano. É o tipo de curiosidade que eu procuro... Ah, droga, uma Cheryl. Como eu ia dizendo... É o tipo de curiosidade que eu pesquiso pra poder falar em vídeo. Ah, sério? Outra Cheryl? Ah, eu só vou correr daqui. Realmente não queira problema. Por favor, me perca de vista. Ah, droga. Eu vou ter que virar, eu não vou. Tá legal, eu vou ter que ser rápido virar e atacarela. Vira a terceira vez. É o tipo de curiosidade que eu tô tentando trazer pros vídeos. Eu pesquiso um pouco sobre isso. Ah, não. Não é possível. Ah, tá. Eu passei por cima da maldita câmera. Eu pesquiso muito sobre Persona e Ximigami Tensei também pra... Mais pela mitologia, pra eu ter o que falar sem encontrar alguma Cheryl desse tipo. Ah, então... Takimunakata, ele perdeu seu braço em uma competição de força pra saber quem iria reinar, se eu não me engano. Alguma coisa desse tipo. Ah, eu pesquisei sobre ele quando eu jogava Persona 3. Então... Minha memória ainda tá bem vaga sobre isso. Mas... É! É o tipo de coisa que fica na minha mente e foi uma informação muito útil agora e relevante, eu acho. Eu achei ela bem ali, ela é das grandes. Eu tenho que tomar cuidado com ela, mas... É, eu deveria... Curar o Yusuke aí. Aliás, a Makoto... Tá, eu não vou usar item, eu tenho o Diarama pra... Pra ela. Vamos lá. Eu não ligo de gastar um pouquinho de SP com isso. Ok, agora vamos seguir em frente. Eu... De novo, eu tenho que tomar cuidado com aquela Cheryl. Tem câmeras aqui na frente também, então. Vamos devagar. Oh, shit! Eu sinto por pouco. Está bem perto. Ok. Agora vamos lá. Eu tenho que tomar cuidado com a câmera. Eu não tenho range máximo aqui. Ah, não! Ele nos viu 80%! É sério que isso aumentou em 20%? E se deve ter um aumentado em 20%? Não é possível que dá 70%. Ok. Ahm... E o pior, ele deve ter os mesmos status, então. Vai tudo dar o mesmo dano. Eu não sei... Eu não sei. Definitivamente, eu não sei qual é a fraqueza dele. Então... Ah, fuck you, Sk. Acabou de perder a vez. Ahm... Vamos usar o Swick com Garola. Esperando que deu... Não, não deu o Wick. Eu não sei qual é a fraqueza... Oh! Ok. Ótimo! Boa, Rude! Talvez... Será que ele não é do nosso nível? Acho que não custa tentar. Vamos tentar pegar ele pra gente. Eu falo como se ele fosse um Pokémon. Enfim, me deu seu poder. Ah, ok. É, como imaginado. Revival Beat. Não é um item ruim. Por mim, tudo bem. Eu aceito. Mas... É, ele deve ser nível... 28, talvez. Por aí. Enfim. Continuando falando dele, então. Já que... A praticamente não quer... Ir embora daqui até eu terminar de falar tudo dele. Ele perdeu os braços dele em... Eu não sei qual... Oh shit, é sério isso? Bem, como eu ia dizendo. Caramba, essa batalha foi difícil. Ele perdeu o braço dele. Eu não sei em qual persona ele começou a perder. Eu sei que em Nocturne ele já não tinha. Em ordem cronológica eu não sei. Mas em algum jogo de XMTC ele ainda tinha os dois braços. O que... É um pouco interessante. Eu não sei quanto a linha de tempo. Se tem alguma coisa a ver. Ou se ele simplesmente decidiu não tirar o braço depois. Isso pode ser algo... A ser estudado. A linha de tempo baseado na perda de braço dele. E quando ele perdeu o braço na mitologia. Talvez ele esteja viajando demais também. Eu realmente não tenho conhecimento muito a fundo sobre isso. Eu só sei sobre essa curiosidade mesmo da disputa de ver quem era mais forte. Mas enfim. Não era o que é isso. Ok. Nada demais. Ok. Essa parte é muito chata. Eu vou ter que... Minha nossa. Eu vou ter que tomar muito cuidado com todas essas heroes que estão aqui. Eu obviamente vou ter que lutar com elas. Vocês não vão ter que ver. Não precisam se preocupar com isso. Então vai ser um porre para mim passar por todas elas uma de cada vez. Mas vamos ter que fazer isso. Ok. Eu tenho que mostrar isso para vocês. Eu sinto que eu tenho feito um bom trabalho mostrando as coisas do jogo. A minha intenção sempre foi fazer com que vocês se sentissem um pouco mais próximos. E talvez até como se estivessem jogando o próprio jogo. Eu sei que nunca vai chegar a esse ponto. Mas eu sempre quis fazer vocês se sentirem muito próximos ao jogo. Enfim. Agora eu tenho que mostrar para vocês então. Que estamos upando com o Yudi, com a Ann. Eles ganharam skills novas. E minha nossa senhora. Nós conseguimos diminuir um pouquinho do nosso nível de procurado. Estamos com 80% ainda. Isso não é nada bom. Esse lugar tem que ser o lugar onde vamos diminuir o nível de procurado. E vai ser com essa hero que vamos fazer isso. Ok, 65% estão me indo bem. Ainda assim eu estou em muitos apuros aqui. Sim, mas quero me encontrar antes de eu encontrar ela no E-Bush. Eu estou frito. Mais uma daquelas portas. É, eu preciso do cartão para abrir isso. Provavelmente ou não. Talvez eu tenho que abrir por um dispositivo. As luzes acendem e se apagam, mas eu tenho... Tá. Essas aqui se apagam primeiro. Então a próxima deve apagar e eu vou poder passar... Ah, não! Ah, eu não acredito nisso. Eu estava com 75%... 60... 60... Eu não sei. Eu estou muito bolado. Eu não acredito. Ah, eu estava tão bem, cara. Ah, fuck. Ok, isso pode ser um problema. Mais problemático que isso. Só a minha garganta que está me matando. Ah, meu Deus. É, eu sei. Eu ainda estou com problema de garganta. Eu sei que vocês passaram alguns dias, mas enfim. Ok, um porquinho e ele tem... Oh! Um tragedy, uma maravilha. Ok. Ah, já temos ele. Se eu quisesse as habilidades dele, eu poderia simplesmente pegar no compênio. Ele é só 8 mil, então é bem barato. Agora eu só preciso mesmo é matá-lo e pegar a experiência dele. Eu não sei quem eu deveria ocupar. Dodd sai. Não, Dodd físico é muito bom. Não é nada mal pegarmos isso para ele. Ainda mais porque ele é um personagem defensivo, então... Dodd Corses também seria muito interessante. Mas eu vou ficar com o suik mesmo. Dodd far vai ser uma ótima habilidade para termos, então... Vamos esperar isso mesmo. É um passo em avaliação. Agora eu estou mais brilhante. Ok. Isso foi muito bom. Eu não estou muito feliz por isso. Eu já poderia estar bem abaixo, mas eu fui idiota. Enfim... Ahn... Eu acho que esse é o penúltimo porco, página 6. Exatamente. L igual a U mais G... D igual a G. Tá. Anotado. Ok. Isso é tipo... Algebra ou coisa de tipo... Eu estou ficando confusa. Fenter... Isso é... Uma simples conta de adição. É, mola. Como eu disse, você não deveria esperar nada dela. Quer dizer, ela realmente se provou não ser tão inteligente. Eu deveria calar minha boca com a Taeno porque eu acabei de passar de novo por um sistema de segurança. Voltamos a 75%. Eu também não sou muito inteligente. Enfim... Ah, mas que ódio, cara. Tá bom. Vamos esperar as duas se apagar. Ok. Eu realmente não sei qual o padrão dessas coisas. Eu só vou aproveitar a chance que eu tenho... Eu tenho uma Shadow bem ali, cara. E ali está o último sistema de segurança que eu tenho que desativar. Não sei se é o último, na verdade. Falei pra falar, mas... Eu vou esperar ela virar, então... Ok. Quebra isso. E agora nós temos que correr. Assim que acabar essa mini cutscene... Corra, Joker. Não deixaram te ver. Ah, não. É um cachorro. Ele está indo muito rápido. Ele está vindo muito rápido atrás da gente. É um cachorro. Ele está latindo. Ok. Corre, Joker. Por favor, não seja pego. Não seja pego. É, não tinha como. Eu ia ter que lutar com ele de um jeito ou de outro. Nós estamos em uma situação muito boa. São dois... São dois hortons. Na verdade, quatro. Porque ele tem duas cabeças. Isso vale por dois. E uma Yaxi. Yaxi. Eu não lembro. Uma dela. Enfim. Meu Deus do céu. Mas quanto em Yusuke já morreram. Não estamos em uma situação nada favorável para nós. Eu e Yusuke estamos pegando fogo. Mas não pegando tão fogo quanto esse bufula. Na verdade, isso não fez o menor sentido. Ah, fuck. Eu tomei mais dano. Rara rodada que eu usar uma skill, eu vou tomar muito dano. Mas eu vou ter que tomar esse dano se eu quiser derrubar as três de uma vez. Droga. Rara rodada. Isso é muito dano. Ok. Agora eu preciso do Shisa com o Frey. E, ainda assim, não vai dar em nada. Não vamos conseguir o Alora Chak. Porque tem dois mortos e os outros dois estão incapazes de dar o Alora Chak. Seriam o Rude. Então, só vamos conseguir dar o Wick mesmo. Ai, droga. E agora eu vou ter que usar algum item de cura em mim. Senão eu to morto. Ahn... Na verdade, eu vou contar com o Makoto. Eu to na sua irmã do Makoto. Ele é vivo e me cure com o Jarama. Ah, droga. Eu sabia que eu ia tomar esse dano. Mas ainda assim... Ok. Espera. O que que eu to fazendo? Eu to com a Makoto. Tenho o Jarama. Ok. Vamos curar o Joker. Por favor, Joker. Aguenta firme. Pelo menos... Mas... Só mais uma rodada. Se você conseguir derrubar elas, a gente consegue dar o Alora Chak. Provavelmente. Na verdade, eu não sei. Você ta imora de forro também. Eu não sei se você vai conseguir dar o Alora Chak. Vou ter que usar o... Oh, que boa, Rude. Nossa, não. Ele agora vai estar numa situação muito boa. Mas ele conseguiu um crítico. Isso é ótimo. E graças ao X a gente conseguiu resistir ao dano físico dele. A meta firme. Ah, droga. Não estamos... Eu provavelmente vou ter que... Ah, não. Ah, meu... Graças a Nyx, o Rude conseguiu acertar ela. Com o Despair, com o Bad Bits. Ok. Isso salvou a nossa vida. Se aquela... É... Yaxi? Yaxi? Eu não sei. Se ela usasse alguma skill em nós, provavelmente estaríamos mortos agora. Ah, isso nos salvou muito. Muito bom trabalho, Rude. Você acabou de ganhar o jogo pra gente. Bom, na verdade... É... Ainda tem uma aqui. E... Se eu usar outra skill agora, isso vai nos ferrar demais. Eu não... Creio que eu morra. Se eu não me engano, eu fico com o de HP. Eu não sei. Pra ser sincero. Mas... Se eu usasse uma skill ofensiva e errasse, isso seria um grande problema pra... Fuck. Ainda é um grande problema pra mim. Eu vou ter que me curar de novo com o Makoto. Manter pelo seguro. Então atacar na rodada do Rude. Eu espero que ele acerte. Se ele errar... Eu tenho medo do crítico que eu posso tomar... Com o Orthos, então... Ainda podemos morrer a qualquer minuto. Nossa, ajudar a me favorecer de ótimo! Pô, Rude, você ganhou a batalha de novo para nós. Nossa... Essa foi por pouco. Essa foi por muito pouco. Não tinha nada do nosso lado pra ganharmos isso. Eu realmente achei que a gente fosse morrer. Tudo bem. Uma difícil. Uma difícil. Essa... Realmente não foi fácil, Ryu. Gente, é bem que você reconhece isso, pelo menos. Bom... Nós... Voltamos muito por causa daquela Shadow. Ahn... Eu agora tenho que literalmente tomar muito cuidado. Deixa eu ver que tem isso aqui que eu não peguei... Life Zone, ok. Como eu ia dizendo. Temos que tomar muito cuidado. Agora estamos com 90% do nível desprocurado. Se mais uma Shadow nos ver sem eu diminuir esse nível... É o nosso fim. A gente é obrigado a voltar do Palace e sair daqui. Se formos aumentar para o nível 100%. Então... Meu Deus. Logo uma Shadow dessas. Ok. A situação não é muito favorável. Tem uma câmera de segurança ali. E a Shadow está rondando por aqui. Eu tenho que pegar o padrão da câmera e o padrão do andamento dessa Shadow. Para podermos pegar ela sem sermos vistos. Eu realmente não queria voltar agora. Eu tô... Tô perto do tesouro do cara de Shiro. Ok. Eu vou ter que ser rápido. Vamo lá. Vamo aproveitar quando essa câmera desligar. E agora vamos dessa. Por favor, não vira! Fuck! Nossas vidas estariam perigos sem continuarmos explorando. Temos que recuar, Joker. Ha! Só um segundo nós provavelmente poderíamos... O número de Shadows é muito grande. Droga! Cara! Ah! Eu odeio essa sensação. Eu me sinto muito mal agora. A gente perdeu. Eu sinto como se a gente tivesse perdido. Nice! Yeah! Ah! Você está de volta! Ah, cara. Que sensação horrível de ter saído do Palace daquele jeito. Achei que você é um pouco frustrante. Eu me sinto derrotado. Ah, enfim. Acho que não tem muito o que fazer quanto a isso. Oi! Ok, pessoal. Façam silêncio. Eu estou mudando o cronograma das aulas hoje. Ao invés de uma aula comum, nós faremos uma revisão do material da semana passada. Eu sugiro que vocês prestem atenção. Mas não pensem que vocês vão poder relaxar, ok? Eu não vou permitir isso. Sem relaxar! Que esquisito. Ela está indo totalmente contra o currículo. Todo esse troço de relaxar e tudo mais parece um pouco estranho. Espera um segundo. Foi isso que ela quis dizer com o matar-aula? Eu... Imaginarei que ela deixaria você sair da sala, coisa do tipo. Mas... Não. Acho que você não pode reclamar. É. Exatamente como o Mona acabou de dizer. Esse é o nosso matar-aula com a Kawakami. Agora nós podemos tanto ler um livro para aumentar algum status. Ou fazer uma ferramenta do Mona para usar o nosso Palace. Ou também podemos prestar atenção na aula e vamos ganhar o Knowledge. Aliás, prestar atenção na revisão. Ahn... Prestar atenção nessa revisão para ganhar o Knowledge seria muita perda de tempo. Eu tenho outros jeitos, alguns melhores para fazer isso. Então... Bom, temos aqui as opções. Ler, fazer uma ferramenta de infiltração. Dormir ou... Ouvir a revisão. De todos esses, fazer a ferramenta de infiltração seria mais útil para mim agora. Então... É. Ele também é o mais engraçado. Eu vou mostrar para vocês porque. Então vamos usar ele. Ah! Parece uma boa ideia. Não deixa ninguém te ver. Ok. Ahn... Podemos fazer qualquer um como nós podemos fazer no nosso... No nosso quarto. Lockpick. Eu estou sem nenhum. Talvez eu opte por ele. Uh! Isso aqui diminui a presença... Diminui o nível de procurada no Palace. Nossa! Isso teria sido tão útil um dia atrás. Ok. Eu não acho que eu vá cometer o mesmo erro de novo de... Pegar nível 100 de procurada. Então... Talvez eu opte por um Lockpick mesmo. Nada que pareça ser tão útil assim. Eu não me vejo usando esses itens. Lockpick. E por outro lado... Hum... Até eu ter um internal Lockpick. Que eu não sei quando eu libero isso. Mas... Deve ser um pouco mais na frente do jogo. Eu vou ter que fazer Lockpick separadamente. Vamos ganhar Prime Fistence de qualquer jeito. Então... É bem útil. Vamos ganhar itens e aumentar algum status. E olha pra aquele cara ali atrás. Ele sabe que estamos fazendo coisa errada. E ele... Simplesmente vira a cara e finge que tá ignorando. Porque ele... Tá tipo... Eu... Eu não quero me meter em crancas. Então por favor. Eu não tô vendo nada, tá? Não se preocupa comigo. Eu não tô vendo nada. Eu não quero me meter em crancas. Ele era literalmente... Uma das únicas pessoas que poderiam ver. E... Ele... Tá fingindo que não tá vendo nada. Inclusive aquelas garotas do lado também fingiram não ver nada. Ok. Tudo bem. Não tem problema. Deveríamos agradecer a Kawakami mais tarde? É... Deveríamos. Eu irei fazer isso. Pode deixar. Certo. Hum... Pra ser honesto. Eu adoraria poder fazer algum Confident hoje. Nem que eu começasse eu com o Yusuke. Ou até mesmo com a Anne. Eu... Eu só queria fazer um Confident hoje. Pra não perder... O episódio inteiro. Só no Palace e tudo mais. Mas... Enfim. Eu adoraria fazer o do Ryuji. Acho que eu vou ter que esperar a proposta do Karnashiro acabar. Pra fazer esse tipo de coisa de qualquer jeito. De qualquer jeito. Então... Vem. Pra onde eu posso ir? Talvez pra biblioteca estudar um pouco... Não. Eu já tô com nível 3 Knowledge. Então... Hum... Oh! Espera! Eu tô no nível 3 Knowledge mais! Eu tenho o lugar perfeito para irmos! É... Todo dia uma derrota diferente. Eu... Eu já sabia. Esse episódio tá terrível. Mas... Tudo que eu queria e queira. Eu ganhei um pouco de Guts. Eu ainda não tô no nível 4. Então... Talvez eu consiga agora! Uh! Maravilha! Eu consegui! Nossa! Finalmente nível 4 de Guts. Eu mal vi a hora. Eu já tava cruzando os dedos quando eu vi que isso ia subir. Mas enfim... Agora vocês sabem o que isso significa. Não é? Hum...